Uma garotinha dá um cupcake ao lixeiro. Seis meses depois, ele retorna com uma surpresa. Brooklyn, de três anos, sempre foi amiga de estranhos e os seus pais às vezes achavam assustador. Como você lidaria com essa situação como pai? Conte para nós nos comentários. A história de hoje diz respeito à garota Brooklyn, que deu um bolo a um lixeiro e ela foi surpreendida meses depois. Tom e o policial Brooklyn não foi a única que ficou surpresa. O pequeno Tom também ficou surpreso e vamos te dizer como. Aniversários são sempre os dias mais especiais do ano em que somos ansiosos. Para crianças, os aniversários são muito especiais. Eles sempre gostam de comemorar seu aniversário com seus amigos e familiares. O pequeno Tom estava, portanto, ansiosamente esperando este dia especial. Quando seu aniversário finalmente chegou, ele estava tão feliz que ele correu escada abaixo para ver se havia uma festa lá embaixo. Mas, para sua decepção, sua mãe tinha esquecido seu aniversário. Você pode imaginar como Tom estava decepcionado que sua mãe tinha esquecido seu aniversário. Seus pais já esqueceram seu aniversário quando você era criança? Como você se sentiu? Você já esqueceu o aniversário do seu filho ou o aniversário de um amigo? Ainda assim, Tom esperava que sua mãe fosse compensar isso e fazer algo especial para ele. Quando sua mãe o levou para a escola, ele decidiu lembrá-la do seu aniversário. Ela então lhe disse que ela não tinha esquecido tudo. Ela ia dar uma grande festa no Chuck E. Cheese. Ela também disse a ele que tinha convidado todos os seus amigos. Ela lhe deu um saco de doces e ele entrou na escola. Claro, Tom estava entusiasmado em ouvir tudo isso e ele não conseguiu se concentrar na escola naquele dia. Ele estava pensando na festa o tempo todo e estava super animado. O que ele não sabia era que a festa nunca aconteceria. A mãe do Tom era uma mulher solteira e trabalhava o tempo todo. Ela até tinha três empregos e não conseguia pagar as despesas. Ela trabalhou o dia todo, mas sempre se certificou de que Tom saísse da escola a tempo. Apesar de seu trabalho duro, ela queria comemorar o aniversário de Tom com ela. No final do dia da escola, Tom perguntou a seus amigos se eles também estavam animados para comemorar seu aniversário no Chuck E. Cheese. Mas nenhum dos amigos sabia do que ele estava falando. Eles estavam olhando para ele muito estranhamente. Mas Tom não estava perturbado. Ele confiava na sua mãe. Depois da escola, Tom ficou acordado, esperando por sua mãe. Ela sempre o pegava a tempo, então ele esperou muito pacientemente por ela. Mas logo, ele foi o único esperando que fossem pegá-lo. Quando uma professora descobriu que ainda não tinham ido pegar o Tom, ela o levou para dentro para ligar para sua mãe. Quando ela conseguiu falar com alguém, foi lhe dito que a mãe tinha se envolvido em um acidente. A professora podia ouvir as sirenes no fundo e soube nesse momento que a mãe de Tom não seria capaz de pegá-lo. A professora então passou a procurar o número de emergência no arquivo de Tom. Mas só tinha o número da mãe dele. Enquanto a professora procurava mais números e uma solução para Tom, Tom começou a falar com ela sobre a festa que ele ia ter no Chuck e Cheese depois da escola. A professora ouviu atentamente sua história e estava com pena dele. Ela não podia dizer a ele que a festa foi cancelada. Ela decidiu chamar a polícia porque não encontrou nenhum outro número de emergência no arquivo. O agente Daryl Robinson veio para levar Tom com ele. Quando viu Tom, reconheceu e soube que era o aniversário dele. Ele conheceu o avô de Tom e decidiu levar Tom até ele depois de chamá-lo. Ele perguntou ao avô de Tom se ele poderia dirigir com o menino, já que era seu aniversário. O avô não tinha nenhum problema com isso. Tom estaria em boas mãos com o policial amigável. Tom sentou-se no banco de trás e ficou feliz por estar num carro de polícia de verdade. Ele contou ao Daryl sobre sua festa no Chuck e Cheese e Daryl ficou triste quando ouviu sua história. Ele decidiu levar o Tom ao McDonald's. Como policial, ele tinha um voucher para um civil no McDonald's e ele o usou para Tom. Tom ficou muito feliz em poder comer no McDonald's no aniversário dele. Mas isso não é tudo. Daryl então levou Tom para a delegacia e Tom fez uma visita guiada e os policiais conseguiram coletar presentes para ele. No final, o aniversário de Tom foi perfeito e ele ficou grato a Daryl. A mãe de Tom também ficou muito aliviada que seu filho teve um bom dia afinal. A história rapidamente se tornou viral e o mundo inteiro foi inspirado por ela. Brooklyn e o coletor de lixo Como Tom, Brooklyn estava muito animada no dia do seu aniversário. Exceto que sua mãe não tinha esquecido seu aniversário e Brooklyn fez algo especial ela mesma. Brooklyn ia ao abrigo todos os dias, mas um dia ela causou à mãe o medo de sua vida. Sua mãe já tinha vestido Brooklyn e estava se preparando. Ela estava na sala fazendo a maquiagem. Brooklyn estava na sala de estar no momento, quando ouviu o som do caminhão de lixo. Ela reconheceu o som e correu para a porta da frente. Ela caminhou direto para o caminhão e não tinha ideia dos perigos ao seu redor. Ela cuidava do lixeiro todas as quintas-feiras e aquele dia queria falar com ele pessoalmente. Ela sempre ficava muito feliz em ver o caminhão de lixo. No entanto, quando sua mãe percebeu que não conseguia ver Brooklyn, estava com medo pela sua vida. Ela estava com pressa porque queria evitar chegar tarde ao abrigo. Quando viu a porta da frente aberta, não quis pensar que Brooklyn tinha saído. Ela olhou pela janela e esperava ver Brooklyn em algum lugar. E então, ela viu Brooklyn com seu vestido vermelho. Brooklyn correu pelo caminho do jardim até o caminhão do lixo. A mãe correu atrás dela. Embora tudo tenha acontecido em questão de segundos, parecia muito mais longo para a mãe. Brooklyn foi gentil com o estranho de novo. O que ela fez foi muito perigoso. Brooklyn ainda não conseguia distinguir entre o certo e o errado. E sempre achou que todos seriam simpáticos e amigáveis com ela, como ela era. Enquanto sua mãe corria, Brooklyn correu para chegar ao caminhão ainda mais rápido. Sua mãe teve o susto de sua vida. Mas parecia que ela estava se movendo muito lentamente. Ela viu Brooklyn desaparecer para o outro lado do caminhão, onde o motorista estava sentado. Ela agora temia o pior. Ela não podia ver quem era o motorista, então ela não poderia descrevê-lo para a polícia. Como se sentiria se estivesse no lugar dela. Enquanto isso, Brooklyn estava fora de vista e estava do outro lado do veículo. Ela estava olhando pela janela, falando com alguém. Havia um homem musculoso no carro e ele estava sorrindo para Brooklyn. A mãe veio correndo bem a tempo e viu Brooklyn falando com o coletor de lixo. O nome do coletor de lixo era Delvar Dobson. Apesar de musculoso e forte, ele tinha um sorriso muito amigável. Ele estava usando óculos escuros e um colete verde neon. Ele estava pegando sujeira na vizinhança quando Brooklyn veio falar com ele. Parecia que Brooklyn o conhecia e ela riu durante a conversa. Não foi a primeira vez que Brooklyn saiu de casa para falar com estranhos. Mas nessa quinta-feira, era diferente. Era o aniversário de Brooklyn que aguardava ansiosamente Delvar, como sempre. Sua mãe lhe deu seu cupcake favorito e ela o levou para fora. A mãe estava toda assustada. Ela teve que dizer a Brooklyn que era perigoso falar com estranhos o tempo todo. Talvez aquele lixeiro não a tenha machucado, mas poderia ter sido diferente. Brooklyn cumprimentou Delvar e deu-lhe o cupcake. Delvar ficou atordoado quando viu Brooklyn. Sua bondade o surpreendeu. Ele não sabia o que lhe dizer. Ela tinha pensado nele e em seu próprio aniversário. Isso o tocou e ele planejava fazer algo por ela em troca. Mas ele teve que esperar seis meses para surpreender Brooklyn. Semanas se passaram e Brooklyn continuou a observar o coletor de lixo todas as quintas-feiras com seu irmão. Finalmente, os seis meses se passaram. Era outubro e foi o aniversário de Delvar. Ele dirigia como sempre e Brooklyn já estava esperando por ele. Só que ela não sabia que ele tinha uma surpresa para ela dessa vez. Nas suas mãos, ele tinha um presente para Brooklyn. Ele tinha descoberto que ela amava o desenho animado Frozen e pediu à esposa para preparar uma cesta cheia de doçura sobre Frozen. Ele também lhe trouxe uma boneca. Brooklyn estava muito feliz. Mas isso não é tudo. Os dois continuaram trocando presentes por mais dois anos. A história deles se tornou viral. A tradição deles acabou quando Delvar se mudou. Mas certamente nunca esquecerá a pequena Brooklyn. E assim chegamos ao final deste vídeo. Não hesite em curtir se quiser. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí Amém.